do Rio de Janeiro, do pra não ir, quer isso, quer aquilo, então, falando pros gringos lá fora pra não fazer aqui, tá ligado? Eu vejo um monte de gente reclamando que não é na cidade dele, que a nossa não é em São Paulo, a mãe não é em BH, a mãe não é na puta que pariu, tá ligado? Pô, os caras tão fazendo um negócio, pela primeira vez a gente tá recebendo meijo no Brasil, e tá tudo ruim, tá ligado? Tá tudo ruim. Então, você que chegou agora, você que pelo visto chegou agora e nunca teve oportunidade de comemorar, de fazer um negócio, cara, é o meijo no Brasil, tá ligado? Os caras liberaram ingresso, era sei lá quantas vagas, quantos ingressos disponível, e acabou, velho. Ah, mas eu não consegui, ah, mas eu não consegui. Vai fazer o quê, tá ligado, velho? Vai fazer o quê? Podia ser 18 mil, podia ser 50, tinha 700 mil pessoas na última live, tá ligado? Então, o que eu tô vendo, e que tá me deixando triste, não é a parada dos ingressos, porque isso, velho, acontece, tá ligado? É uma parada que acontece. Agora, o que me deixa triste, é, não, eu não vou tá lá, eu não vou tá lá, quem tá falando, claro, você vai tá lá, lógico que eu não vou tá lá, eu vou tá provavelmente do lado de fora, transmitindo pra um monte de gente que não conseguiu ingresso, bicho. Eu sou o único que, com certeza, eu tenho absoluta certeza que eu não vou tá dentro da arena, dentro do meijo do próprio Brasil, tá ligado? Como eu não tive em nenhum outro dos majors que a gente tá fazendo, porque eu entendo que eu tô trampando no major, velho, e faz parte do meu trampo eu conseguir fazer outras pessoas felizes no momento, eu tô feliz desse jeito, né? É conseguir entender que a felicidade do próximo também é a minha felicidade, saca? Eu gostaria de que tivesse um outro gaulês transmitindo pra eu tá sentadão no sofá assistindo as partidas, mas, infelizmente, isso não acontece, por quê? Porque alguém tem que fazer. Eu não vou tá dentro do ginásio, eu não vou tá assistindo o meijo de lá de dentro, eu não vou tá transmitindo lá dentro, provavelmente eu vou tá do lado de fora transmitindo pras pessoas, pra você, que nem conseguiu ingresso, né? Então, quando você olha e fala assim, porra, vou reclamar, você pode tomar duas decisões na sua vida, ou reclamar, ou você ir lá e fazer, né? Então, o que eu decidi é fazer. O que eu quero é que tenham mais eventos, é que a gente consiga mostrar que esse major é o primeiro de muitos grandes eventos que vai ter no Brasil, de CES, que vale a pena. Agora, lança o major, os caras, ah, é gente reclamando, é gente reclamando, ah, escolher a cidade errada, ah, escolher o lugar errado, ah, não escolher não sei o quê, ah, assina a minha cidade. Cara, é tanto, parece que é tanto problema que era melhor você fazer em outro lugar, né? Então, um dia, né, pô, esgotou em 60 minutos. Daqui um tempo, vocês têm que entender que major não é um a cada 10 anos, não, é dois por ano, né? Então, se a gente conseguir, ah, mas eu quero ir nesse, porque é o primeiro, primeiro, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Cara, calma, a gente tá nessa há 20 anos, calma. Vai ter outros eventos, vai ter outros majors, e você vai ter a oportunidade de fazer uma grande festa. Mas se esgotou em menos de um minuto, tá bom, é porque a procura, cara, vamos lá, a procura é grande, não é inaceitável. Inaceitável é você reclamar de tudo, tá ligado? Porque podia ser 40, podia ser 200, provavelmente você também não ia conseguir. Se tivesse, vamos lá, matemática simples, se tinha 700 mil pessoas, simultaneamente, e que são muito mais do que 700 mil pessoas, porque às vezes tem uma fanfest, às vezes a pessoa tá nas salas de amigos, às vezes a pessoa tá num grupo maior, assistindo em casa, e por aí vai, cara, se tivesse, vai, 700 mil pessoas, e tivesse 200 mil vagas pra assistir o major, era 50%, ou você ia conseguir, ou você não ia conseguir. Provavelmente você não conseguiu, e eu entendo, tá ligado? Agora, você vai ficar reclamando de tudo, aí é uma complicação, né? Então, bola pra frente, que venha outros majors, que venha major Rio de Janeiro, que venha major em outras cidades do Brasil, que venha major em outros países da América do Sul, por que não major Chile, Uruguai, Argentina, sei lá, mas que venha outros majors pra América do Sul, e vambora, velho, né? Então, bola pra frente, que venha mais do Brasil, que venha mais do Brasil,